Olá pessoal, o JC segue falando da história olímpica através de seus mitos. E o mito desta semana é um cara bem emblemático, não é isso Gabriela? Exatamente Marcos. A gente vai falar esta semana de Justin Owens, que é um atleta negro norte-americano, que foi lá na Alemanha nazista, enfrentou Hitler e ganhou quatro medalhas de ouro. Isso aí, a gente fala neste domingo do período que compreende dos Jogos de Londres em 1948 até Melbourne em 1956. E nesse período teve um brasileiro também que foi bem destaque. A gente está falando de Ademar Ferreira, que foi o primeiro atleta, também negro, a conquistar o ouro. Ele foi bicampeão, na verdade ele foi o primeiro atleta brasileiro a ser bicampeão olímpico. Isso, até hoje uma lenda, Ademar Ferreira da Silva, grande lenda do esporte brasileiro também, do esporte olímpico. Bom, é isso. Domingo no JC, Jesse Owens e mais mitos olímpicos.